Tem 7 processos 48.500, 70.68.2013.38. Pedido de postergação do contrato do sistema de transmissão 47.2013 da UTS Suzano Maranhão. Diretor relator, doutor André Piptoni. A resolução 3.678 de 20 de setembro de 2012 autorizou a Suzano o papel a explorar a UTS Suzano sob regime de autoprodução com data de início da operação em teste da primeira unidade geradora até 3 de setembro de 2013. Em 24 de janeiro de 2013 o NS emitiu o parecer de acesso referente à conexão da UTS Suzano à rede básica em 230KV na subestação Imperatriz. E pela carta 178 de 10 de abril o NS emitiu a revisão 1 do parecer de acesso alterando a data de início da contratação do must de carga da UTS Suzano de 1º de março de 2013 para 1º de maio, permanecendo inalterada a data de 1º de setembro para as unidades geradoras. Em 11 de abril foi celebrado o CURST permanente número 47 na modalidade de geração entre a Suzano e o NS com o MURST contratado de 70M no ponto de conexão 230KV da subestação Imperatriz com início de execução a partir de 1º de setembro de 2013. Em 20 de agosto de 2013 a Suzano por meio da carta solicitou anuência para alterar a data de início de vigência do CURST 47 para novembro de 2013 em função de atraso na implantação da instalação de interesse receita até Suzano. A interessada informou que teve de cumprir exigências adicionais da operação do sistema interligado para a execução do lançamento de cabo da linha de transmissão Suzano e Imperatriz devido a realização da Copa das Confederações e Condições Energéticas de modo a evitar a intervenção que pudesse elevar o risco de desligamento. E pela nota técnica 299, a SRT examinou o pleito interessado e caminhou suas conclusões. O estado a se manifestar, a procuradoria o fez pelo parecer 254 de 2014 assinalando que não é possível a postergação do CURST em face da vedação prevista no artigo 11 da resolução 399-2010. É o relatório, a procuradoria já se manifestou, passa a fundamentação. Então, a solicitação da Suzano é matéria adicionada no artigo 11 da resolução 399. O item I-5, que trata da postergação da data do voto do diretor relator da resolução 399-2010 consta as considerações as mesmas que li no voto anterior. E ressalta-se que o atraso ocorrido em instalações de transmissão de treino restrito da UTS Suzano Maranhão são exclusivas as responsabilidades da Suzano Papel e Celulose, uma vez que as instalações de rede básica estavam disponíveis no período contratado. Os pedidos de postergação de contrato em execução resultam em passivo financeiro aos demais usuários, portanto, a solicitação de postergação do custo deve ser referida a contrato com início de vigência em ciclo tarifários futuros. Conclui-se, portanto, que o custo celebrado durante o ciclo tarifário vigente com início da vigência no mesmo período não possui a prerrogativa de postergação do início da execução devido à vedação expressa no pará 1º do artigo 11 da 399. Assim, considerando a manifestação da SRT e da Procuradoria, conclui-se que a data de início do custo 47 deve ser 1º de setembro de 2013. Com base na exposição e considerando o processo 48.500.0070.68.2013.188, voto por conhecido o pedido de postergação do início de vigência do custo 47.2013, feito pela Suzano Papel e Celulose, para numérito negar-lhe provimento ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanhe o meu relator. Também voto com o relator. O Procuradoria decidiu por conhecido o pedido de postergação do início de vigência do custo 47.2013, feito pela Suzano Papel e Celulose S.A., para numérito negar-lhe provimento. Próximo item. Próximo item. Obrigado.